O brinquedinho Esta grua não faz Legal No mês de dezembro tem menos pessoas Aí olha a galerinha Então já as vésperas do Natal Serra, coisa mais linda Esta cidade no meio da tela, a cidade de Portinho Aí olha, aí já o centro da cidade de Portinho Cidade de mais de 20 mil habitantes Aí eu tenho o número para contato Fala esse hotel Só para usar o vídeo que vocês conseguem pegar o número para contato Vai, qual é o tempo que nós temos aí? Aqui é a feira Tem pouca gente hoje, domingão Ah, às vezes acontece, hein? Ah, acontece também Ah, de tudo Deve ficar com a cordinha na mão, senão já era Aí o portão da Basílica E daí em frente a feira Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL